E com a inelegibilidade de Bolsonaro, parlamentares da oposição protocolaram um projeto de anistia para tentar salvar o ex-presidente. Bruno Pinheiro, chegando ao vivo, direto de Brasília, com umas informações pra gente. Bruno, boa noite a você. Quantos parlamentares já assinaram o texto do projeto? Já são 50 assinaturas. Lívia, você, uma ótima noite, excelente final de semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá entender o que vai acontecer. No mesmo dia que saiu o resultado, a condenação do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, esse já foi apresentado lá na Câmara dos Deputados. É de autoria do deputado Sanderson uma tentativa de anistia do ex-presidente da República, que ainda espera estar elegível, um recurso para conseguir estar no jogo eleitoral em 2026. O que vai acontecer a partir de agora? Essa missão não é tão fácil assim. É necessário ser aprovado na Câmara dos Deputados, na sequência ser encaminhado ao Senado Federal, ser aprovado e ser sancionado. A sanção vai depender da assinatura do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As chances são remotas, na verdade, essa assinatura ou ser sancionado. De um outro lado, no Senado Federal, o ex-ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, também fez uma apresentação, que seria alterar uma lei de 1995, alcançando o ex-presidente da República. É uma verdadeira ginástica da oposição numa tentativa de salvar Jair Bolsonaro. Ontem, assim que ele retornou, chegando aqui na capital federal, eu fiz justamente este, um questionamento em relação a essa resposta da oposição. Se ele aguarda, se ele ainda tem alguma expectativa que isso ande no Congresso Nacional. Vamos ouvir o que respondeu Jair Bolsonaro. E aí, te ouve falar? Não, as eleições, né? A derrota do Bolsonaro salvou o Brasil de uma ditadura. Com quem está o Lula nesses dias? O pessoal do Força de São Paulo, o que é a Força de São Paulo? Como nasceu? Nasceu em 90. Quem foram os criadores do Força de São Paulo? As três entidades mais importantes, ou pessoas, Lula, Fidel Castro e Farc. O narco, né? O narco-estado das Forças Armadas Reporcionais da Colômbia. É esse pessoal que são os democratas? Exatamente isso, uma entrevista longa. Essa foi uma fala de Bolsonaro sobre um evento que está acontecendo aqui na capital federal. Agora sim, a gente vai ouvir essa fala de Bolsonaro em relação a essa amnistia lá no Congresso Nacional. Ok, Bruno. Bom, é isso. A gente vai continuar repercutindo, então. Só para a gente adiantar esse assunto aqui, Lívia. Jair Bolsonaro, então, voltou a falar, disse que é um direito e é um entendimento do Congresso Nacional. E agora vai aguardar essa articulação. Ele retornou ontem à capital federal, este final de semana não tem agenda e aí, segundo ele, aguarda retornar as viagens já para tentar articular as eleições sobre o ano de 2024. Se esse assunto vai render no Congresso Nacional, a gente vai aguardar essa movimentação, Lívia. Certeza, né? A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, essas articulações. Agora, Bruno, mostramos agora há pouco um trechinho dessa entrevista que foi concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, criticando o Foro de São Paulo. E falando nisso, o evento continua em Brasília, reúne o PT e vários partidos na América Latina. O que foi destaque nesses últimos dias? Tem informações? Exatamente, Lívia. Esse evento encerra amanhã. Na verdade, iniciou na última quinta-feira, reúne diversos nomes. Eu acompanhei, inclusive, este evento hoje aqui na capital federal, que hoje era uma agenda sobre as redes sociais, sobre essa evolução. E aí, o que eu cheguei a ouvir, que é realmente uma articulação, uma contra-ofensiva sobre a extrema-direita, sobre esse financiamento, os seus financiadores e a utilização das redes sociais, até mesmo durante a campanha eleitoral e sobre várias narrativas. É uma ideia, então, de aperfeiçoar essa comunicação nas redes sociais e uma contra-ofensiva. Cheguei a ouvir hoje que, de fato, a extrema-direita existe um recurso muito maior, existe também os financiadores. Já este movimento só recebe o apoio da sua militância. Esse evento não acontecia há cerca de quatro anos e ele foi retomado justamente aqui na capital federal, após a eleição de Lula, em uma forma de homenagem. Este evento encerra neste final de semana e nas redes sociais várias movimentações, reclamações e até mesmo associações sobre o comportamento de Lula, que chegou a visitar este evento na última quinta-feira. Lívia. Bruno Pinheiro trazendo informações ao vivo direto de Brasília pra gente. Obrigada, viu, Bruno? Boa noite a você. Hora de análise, de opinião pra você aqui no Jornal Jovem Pan. Adriano Cerqueira, me fazendo companhia neste sábado. Adriano, bem-vindo mais uma vez. Ótima noite a você. Temos dois assuntos importantes pra tratar com você. Quero começar pelo primeiro que o Bruno trouxe pra gente, que foi justamente essa tentativa da oposição ao governo Lula, aliados de Jair Bolsonaro, de tentar, de alguma forma, reverter essa inelegibilidade que foi determinada pelo TSE na última sexta-feira. O Bruno trouxe a informação a respeito do projeto do deputado Sanderson, que já tem aí em torno de 50 assinaturas, propondo uma anistia a esses políticos condenados a ilícitos, é importante essa palavra que ele utiliza, não crimes, ilícitos eleitorais e políticos também que venham a ter sido condenados por inelegibilidade, como é o caso de Bolsonaro, desde que esses ilícitos, essas irregularidades, não envolvam violência ou corrupção. Mas eu trago pra discussão uma outra proposta, que também foi apresentada na Câmara, mas pelo deputado Bibo Nunes, que propõe uma redução do tempo de inelegibilidade, de oito anos pra três anos, o que abriria caminho pra que Bolsonaro, eventualmente, se quisesse, concorresse às eleições de 2026. Como você analisa todos esses movimentos, Adriano? Boa noite, Lívia. É sempre um prazer estar na sua companhia, né, e quem acompanha a Jovem Pan, e é uma grande honra também. É bem interessante esses movimentos, porque, de certo modo, o Bolsonaro estava se colocando numa espécie de geladeira, enquanto esse processo no TSE estava acontecendo. Ele evitou fazer manifestações, evitou de fazer aparições, né, nesse sentido, e agora o que a gente vê, basicamente, é o contrário, o Bolsonaro já começando a aparecer mais, a fazer, assim, discursos mais contundentes, e seus aliados já se movimentando de antemão, tentando obter algum tipo, né, de possibilidade para que ele possa participar das eleições daqui a quatro anos. Agora, esses dois movimentos são ainda bastante iniciais, tem que se saber se haverá ambiente institucional, né, dentro do Congresso Nacional, especialmente no Senado, onde a oposição tem uma posição tão confortável como tem na Câmara dos Deputados, mas, de qualquer modo, o que a gente tem assistido no Brasil é que as decisões referentes a condenações de políticos não se mantêm conforme foi julgado. Reversões de última hora sempre têm acontecido, então, eu confesso que, como brasileiro, eu estou aguardando para ver se, de fato, ele vai ficar oito anos inelegível, assim como o Delton Delanhol, né, a possibilidade deles virem, voltarem a poder participar das eleições, eu não tiro do meu horizonte de possibilidades, porque isso tem acontecido com muita frequência ultimamente no Brasil. E isso mostra também a articulação que a direita já está fazendo, tendo em vista a possibilidade do Bolsonaro não vir a participar. Qualquer que seja a situação, o Bolsonaro, ele uniu a direita, né, essa condenação do Bolsonaro uniu a direita e dá, dando condições para que ele seja um nome muito importante para as eleições não apenas de 2026, mas as eleições do ano que vem, as eleições de 2024, porque nos últimos anos a direita vem crescendo nas eleições e Bolsonaro tem sido um ator muito importante nesse processo. Sendo possivelmente candidato ou não, ele certamente vai continuar nesse papel e aí a gente só está no início, né, de um capítulo que está muito longe de ser encerrado. Agora, rapidinho, Adriano, para a gente passar para o próximo assunto, inclusive, o Bruno também trouxe a informação para a gente a respeito da realização do Foro de São Paulo, mais um encontro do Foro de São Paulo que acontece em Brasília. E nós conversamos com a nossa analista de política, a Dora Kramer, nesta semana, e ela nos contou um bastidor de que houve alguma dificuldade para que Lula chegasse a essa decisão de participar do foro. Por quê? Porque tem esse ponto positivo de ele poder confraternizar e alinhar políticas comuns entre esses países da América Latina, entre esses partidos e lideranças de esquerda, mas, por outro lado, como nações que têm governos autoritários estão envolvidas com o foro, é um prato cheio para críticas da oposição e foi o que aconteceu ao longo dos últimos dias. Mostramos agora há pouco o ex-presidente Jair Bolsonaro criticando a realização do foro e, consequentemente, a participação do presidente. Qual sua opinião em relação a esse evento? É uma pauta importante, um evento importante? É um evento importante para a esquerda e extrema-esquerda da América Latina, em especial da América do Sul. O fato de você ter governos que são ditaduras, que são antidemocráticos, prova que são governos extremistas, de extrema-esquerda. E são muitos aliados de Lula e o Lula também tem uma simpatia por eles. Inclusive, o discurso de Lula foi um discurso não nem de esquerda, na minha avaliação. teve tons, inclusive, de extrema-esquerda. Então, assim, a gente vê a polarização explicitada. O foro de São Paulo claramente é uma articulação de partidos de esquerda e extrema-esquerda no sentido de tentar garantir uma hegemonia aqui na América do Sul. E a retomada dele, logo no início dos meses, mesmo governo Lula, só prova essa sua função. Então, com certeza, é um prato cheio para que as forças conservadoras, de centro-direito, inclusive, possam se manifestar contrariamente.